Olá, salve, salve! 8 de março, Dia Internacional da Mulher e o Estação Cultura entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. E no programa de hoje vamos falar sobre o encontro à mulher negra na poesia que acontece no domingo dentro da programação da Semana da Mulher no Teatro de Arena. Também vamos conversar com Leandro Silva sobre a oficina de formação em teatro de bonecos do Quilombo do Supapo. Ainda no programa desta sexta-feira, a presença do presidente do Conselho Estadual de Cultura do Estado, Marco Aurélio Alves. E a cantora Nani Medeiros, que tem show amanhã no Café Fonfom, faz a música de hoje aqui no Estação Cultura. Neste domingo, no Teatro de Arena, as poetisas do Supapo Poético realizam o encontro à mulher negra na poesia. Eu converso com as poetas Lilian Rocha e Ana dos Santos sobre esse evento que faz parte da programação da Semana da Mulher no Teatro de Arena. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Bom, esse recorte, mais do que necessário, está sendo mostrado, valorizado, ele existe e ele é super representativo, que é a mulher negra na poesia, a poesia da mulher negra, né Lilian? É fundamental, né? Nós temos tantas escritoras gaúchas que ainda não tem uma visibilidade necessária, né? Então, quando o Teatro de Arena nos fez essa proposta, a gente achou ótimo, que é uma oportunidade de mostrar o nosso trabalho autoral, que existe de uma forma muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Não só forte, mas de maneira que vem sendo feita de maneira sistemática, né? E vem sendo mostrado através também do quilombo do Supapo, que a gente pode falar do quilombo do Supapo, não do Supapo Poético, né? Agora falando, misturando pautas já nesse momento, já, a pessoa da plena sexta-feira, né? Mas isso vem acontecendo em outros saraus também, que é os saraus que acontecem aqui na cidade, né Ana, também, né? Então, nós participamos de vários coletivos de poesia, mas foi no Supapo Poético que então a gente teve o espaço, a oportunidade de mostrar aos nossos escritos, de publicar algumas de nós pela primeira vez. E o Supapo Poético é um sarau que acontece mensalmente, claro, e ele sempre teve um espaço muito grande para a mulher negra, para a gente poder falar das nossas dores, das nossas lutas contra o machismo e contra o racismo e também dos nossos sentimentos de mulher, do amor, da paixão, até do erotismo. E esta antologia, ela tem 19 autores e metade deles são mulheres, mulheres negras. Uma grande conquista, essa publicação que está aqui nas minhas mãos, publicar sempre é uma grande dificuldade, ter eventos como esse é uma grande conquista, então, isso aqui é uma materialização de uma grande conquista também, como os espaços de resistência onde existem a poesia negra no Estado. Bom, tu também tem nas tuas mãos um livro teu, né? É, foi o meu último lançamento, né? Que se chama Menina de Tranças, foi lançado na Feira do Livro, do ano passado, né? E eu trouxe mais pelo retrato da questão da mulher negra, né? Menina de Tranças, a gente sabe o quanto menina negra, essa questão da trança, né? A trança, o cabelo, a importância dessas mãos, das nossas mães, nos nossos cabelos como carinho, como poder projetar todo o afeto e ao mesmo tempo a questão da estética, né? Essas crianças negras que começam com a questão da trança e depois vai num processo às vezes da questão do estilo e depois até chegar numa identidade negra, né? Bom, mostramos aí dois exemplos, um através de uma ontologia de uma coleção de poemas de produção feita aqui no Rio Grande do Sul e também de uma escritora que sistematicamente tem publicado, que é Túlilia, de como a produção gaúcha existe e é consistente. Quem mais vai estar com vocês lá nesse evento que vai mostrar mais dessa produção gaúcha feita por mulheres negras aqui no Rio Grande do Sul? São cinco escritoras, né? Que fazem parte do Supar Poético. Então sou eu, Lilian Rocha, a Ana dos Santos, a Delma Gonçalves, a Fátima Farias, a Isabete Fagundes e nós temos uma convidada especial que é uma contadora de história que é a Carmen Lima. Bom, interessante que a gente também tem mulheres que estão publicando, mulheres que escrevem de faixas etárias diferentes, de produções diferentes. As pessoas faixas etárias não quer dizer que a pessoa está produzindo a mais tempo ou a menos tempo, né? Mas também pessoas que também estão produzindo a mais tempo ou a menos tempo, estão escrevendo e publicando a mais tempo ou a menos tempo, né? Então é interessante também que isso tem, também mostra, tem um apanhado interessante dessa produção, dessa diversidade na realidade, né? É, aqui no livro, essas escritoras, essas poetisas, elas também se expressam através da dança, do canto, tem diversas profissões, tem professoras, tem donas de casa, tem mulheres que estão no mercado de trabalho e é por isso mesmo que a produção da subjetividade é única, né? Cada mulher tem então a sua escrevivência, como disse Conceição Evaristo. Bom, vocês trouxeram exemplos para a gente poder ilustrar essa nossa entrevista da melhor maneira possível, que é mostrando alguma poesia. Lilian, eu queria pedir para tu exemplificar para nós, então, alguns dos teus poemas, enquanto eu relembro aqui o serviço. A Mulher Negra na Poesia, Sopapo Poético, domingo, a partir das 8 horas da noite, no Teatro de Arena, na Avenida Borges de Medeiros, ali nos altos da escadaria. A programação da Semana da Mulher do Teatro de Arena também pode ser encontrada no facebook.com.teatro.dearena.rs. Pichain, meu cabelo incomoda, causa surpresa, indignação, mostra postura, presença negra na sociedade aerocentrada do liso molejo. Da escravidão, do estilo aceito, sem preconceitos, gosto dele assim, crespo, mirando o céu, desenhado a nanquim. Viva, ah, mas viva, viva o meu cabelo, Pichain. Muito bem, feito o convite e exemplificado com poesia, então, resta passar lá para conferir pessoalmente as poetisas e as poetas, né? Como diz, ah, quem é que falou, agora a gente fugiu, se eu peço um com nomes, mas poeta já é uma palavra feminina. É. Certo? Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Agradecemos. Elis, essa mulher, 40 anos, é o nome do show que a cantora Nani Medeiros apresenta amanhã no Café Fonfon. Ela mostra um pouco do que vai ser apresentado nesse show agora e daqui a pouquinho a gente conversa, por favor, com vocês. Até que eu vou gostar Se de repente copinar da gente se cruzar Ora, veja só, pois é, pode apostar Se você gosta de samba, encosta e vê se dá Até que eu vou gostar Se de repente combinar da gente se cruzar Ora, veja só, pois é, pode apostar Se você gosta de samba, encosta e vê se dá Vem, pode chegar Que vai ter de balancear, de bambulear E aqui no meu copo tem que dizer no gol Pois é, vem, tem que dar nó, vem Rebola, remexe, requebra, vem Bota a baiana pra rodar De cima e embaixo eu quero ter Não sossego, faixa até a neva Diz que isso é com você Tem nego querendo te gozar E logo pra cima de morrer E é por isso que não tem Colher de chá Não dou nem bem na cola Que cê atrás de sola vai dançar E é pra nunca mais você Poder falar Que dá na bola Porque na bola você nunca vem Pode chegar Que vai ter de basear, de bambulear E aqui no meu copo tem que dizer no gogó Pois é, vem, tem que dar nó, vem Rebola, remexe, requebra, vem Bota a baiana pra rodar De cima e embaixo eu quero ver Não sossego, faixa até acabar Diz que isso é com você Tem nego querendo te gozar E logo pra cima de morrer E é por isso que não tem Colher de chá Não dou nem bem na cola Que cê atrás de sola vai dançar E é pra nunca mais você Poder falar Que dá na bola Que na bola você não dá Vem Até que eu vou gostar Se derretir te combina Da gente se cruzar Ora, veja só Pois é Pode apostar Se você gosta de samba Encoste e vestida Viu? Ui? Ai? Uou? Tá dentro Muito bem, Anani Rios E o Júnior Pita Seguem conosco Daqui a pouco tem mais música E a gente conversa Sobre o show que acontece na sequência Bom, e agora vamos falar Sobre teatro Estão abertas as inscrições Para a oficina de formação Em teatro de bonecos Da construção A dramaturgia Converso agora Com o bonequeiro Leandro Silva Responsável pela oficina Que acontece dentro do espaço Do quilombo Do supapo Seja bem-vindo, Leandro Junto com um dos seus bonecos E a ideia É justamente construir Um boneco como esse Esse aí, Leandro, tudo bem? Olá, tudo bem? Sim, a proposta da oficina Ela vai da construção A dramaturgia E os participantes também Vão ter a possibilidade De fazer Um número de encerramento Com pequenos skets Com teatro de bonecos Ao final Bom, e a ideia Como bem disseste Não só É trabalhar a questão Da interação Do ator Com o boneco Da manipulação E estar em cena Com o boneco Mas também Da construção E construir Essa relação Com o próprio boneco Isso, os participantes Eles vão começar A oficina A partir de um projeto Pessoal de construção A gente vai valorizar O uso de materiais Acessíveis Materiais que possam Ser reciclados Por exemplo Esse é um boneco Construído a partir De papel machê A partir de Restos de arame Restos de tecido Exatamente para poder dizer Que construir bonecos Não é algo tão inacessível Não é algo tão complicado Então cada um Vai poder desenvolver Um projeto pessoal De construção Depois o desenvolvimento De algum tipo de história Que possa poder gerar Uma dramaturgia E ao final A gente quer preparar Um espetáculo De encerramento Bom, tu tem toda uma construção Já ou um repertório teu Ligado ao teatro popular Ao folclore Às questões populares Também tu vai acabar Trabalhando um pouco disso E também essa aproximação Com a oralidade Com o espaço também Propicia isso também Sim, sim Bom, primeiro Pelo fato da oficina Ser realizada dentro De um ponto de cultura Que é o ponto de cultura Quilomu de Supapo Ali na Zona Sul Bom, e também Porque eu venho lá Do Nordeste Eu sou do Piauí Então a minha formação Ela está muito ligada também De ver, de assistir E de ter proximidade Com o teatro de Mamulengo Que é algo Que eu sempre acompanhei Então esse meu processo De construção de bonecos Vem um pouco daí também De se utilizar De materiais simples Para poder também Criar depois Uma dramaturgia arrojada Porque o Mamulengo Ele é simples Na sua construção Mas é muito arrojado Em termos de uma dramaturgia De uma manipulação Isso é interessante também De pensar a partir De uma perspectiva Que a construção Da cultura popular Também tem isso De parecer muito simples Mas também tem Uma sofisticação muito grande Na sua construção E nas suas tramas também Quando a gente olha Mais de perto A gente vê que a coisa Não é tão simples assim Sim, sim Quando a gente olha por dentro A gente percebe Que tem uma grande tecnologia Na verdade Em torno desse processo De construção Você pensar Como é a estrutura Desse boneco Quando você quer algo dele Então pensar Que tipo de mecanismo Você precisa construir Para que ele dê conta Daquilo que você deseja Colocar em cena Então na verdade Cada participante Depois ele vai ser conduzido Por um processo Individual de se desafiar Assim Eu quero isso na cena Mas isso não está dado Vai ter que quebrar a cabeça Para poder pensar Então que tipo de mecanismo Eu preciso construir Para que esse boneco Efetivamente funcione em cena Um outro aspecto Dessa oficina em particular Nós escolhemos trabalhar O boneco de manipulação direta E que tem uma técnica Que é a animação direta também Ao invés desse ator Ele está escondido Atrás de uma empanada De um teatrinho Na verdade ele manipula Diretamente esse boneco Diante de um público Então é uma outra proposta Em que além de você Criar o boneco E você preparar Uma dramaturgia Para o boneco Também tem que pensar Uma preparação desse ator Animador Porque ele na verdade Ele se coloca em cena Em interação com o boneco também Ele está em cena Um tempo todo Então para quem é que pode Ou para quem é indicado Essa oficina Para quem já é ator Para qualquer tipo de pessoa Para quem te indica Quem estiver interessado A gente está colocando Que a idade é a partir de 14 anos Por questão de segurança Porque a gente vai utilizar Alguns equipamentos Algum tipo de materiais Alguns materiais específicos Para o processo de construção E a limitação é apenas a idade A partir de 14 anos A inscrição está aberta Até o dia 31 de março Pela minha página Leandro Silva Bonecos.wordpress.com E nós vamos dar início O dia 13 de abril De nove a meio dia Então vai acontecer Todas as manhãs de sábado A partir do dia 13 de abril Para o Ponto de Cultura Quilombo de Sopapo Nós temos lá Um espaço de um ateliê Um espaço para construção E também um espaço Para os estudos da encenação Também uma boa oportunidade Para as pessoas conhecerem Esse espaço Comunitário Espaço ali De troca Para o pessoal Ali na zona sul Da cidade de Porto Alegre Então oficina De formação em teatro De bonecos Da construção A dramaturgia As inscrições Podem ser também Pelo site O www.encurtador.com.br Barra MP P-Q-A-7 Então apareceu aí O endereço Obrigado Leandro Pela tua presença Boa sorte no projeto Espero conversar contigo Em outros momentos Eu que agradeço Muito obrigado Bom, ainda dá tempo De tu conferir A exposição Nada Explícito Que está na Casa de Cultura Mário Quintana Até domingo As criações São do artista Ali Espírito Santo Com a curadoria De Paola Zordã Na exposição O artista coloca em prática Uma espécie de exercício De futurologia encantada Confira na reportagem Construir possibilidades De seres De coisas E sensações Que fogem Daquilo que é humano Experimentações Que trabalham O corpo Elementos naturais Pigmentos Objetos Dispositivos De captura Manipulações digitais E o que ninguém sabe A exposição Ela reúne meus trabalhos Desde o ano de 2012 Até 2018 E é uma exposição Que reúne meus trabalhos Em performance E imagem Especificamente em imagem Não tanto em fotografia O processo das criações Mistura linhas Cores Posturas E encenações Aqui a figura Não visa qualquer Identificação A estratégia É fugir Daquilo que nos dá Cara Propriedade Algo para Chamar de seu Eu usei Eu usei muitos elementos Assim Elementos que eu vou Construindo ao longo Do meu processo criativo Que são muito intuitivos Que de alguma forma Traduzem aquilo Que eu quis Construir Em cada imagem Esse é o objetivo Que o público Venha e consiga Encontrar outras possibilidades Narrativas E enfim Poder Viajar nesse sentido A exposição Segue aberta Para visitação Até o dia 10 de março Na Galeria Augusto Meier A entrada É gratuita E a gente faz Um pequeno intervalo E volta em seguida Com mais Estação Cultura Com a música Da Nani Medeiros Júnior 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 Pita Rapidinho já voltamos Estação Cultura De volta E no dia 16 de março Sábado da semana que vem O Conselho Estadual De Cultura Inicia o roteiro De encontros Pelo interior do Estado A primeira parada Será em São Francisco De Paula Onde devem ocorrer Oficinas E palestras Participa do nosso Programa de hoje O Marco Aurélio Alves Presidente do Conselho Estadual de Cultura Seja bem-vindo Aqui ao Estação Cultura Tudo bem? Muito obrigado Tudo bem? Bom, começando Essa agenda Bem interessante Que é Uma das intenções Da Secretaria De ir ao interior do Estado Ter essa comunicação Com o interior do Estado E já começa Em São Francisco de Paula Com várias cidades Do entorno Tendo essa comunicação Isso O Conselho Estadual De Cultura É um órgão Que normalmente Ficou muito restrito A Porto Alegre Muito fechado Dentro das paredes Do próprio Conselho E sem muito contato Com a comunidade cultural E essa distância Eu acho que fez mal Fez muito mal Durante muito tempo E esse é um ano Que nós dedicamos Para ouvir a população Ouvir a comunidade Então nós teremos Dez eventos Até julho Até o dia 10 de julho Dez encontros No interior do Estado Que começam Em São Francisco de Paula Com esse encontro Regional da cultura Que é o pontapé inicial Da programação do ano Nós começamos Em São Francisco No dia 16 Dia 20 em Gravataí Dia 30 em Caxias No dia 5 de abril Em Palmeira das Missões E em seguida A gente segue Para uma outra rodada De eventos Com áreas da cultura Que normalmente Não são contempladas Com as linhas de financiamento Onde não há Uma política pública Definida Clara Estratégica Para a área Que são Primeiro Um fórum De patrimônio Que vai acontecer O patrimônio Cultural Que vai acontecer Em Osório Segundo Um evento Também um fórum Que vai acontecer Em Teutônia Que é o primeiro Fórum Estadual De bandas Corais E orquestras Uma área Também pouco Contemplada Com as políticas Com as políticas Culturais O terceiro Nós temos O Congresso Estadual De Cultura Que vai acontecer Em Bento Gonçalves E aí vai discutir O financiamento A cultura Em todas as suas áreas Em toda a sua abrangência Trazendo experiências De outros estados brasileiros Trazendo a experiência De outros Que conhecem o assunto E pensando Se é preciso Revisar ou não Mas de que forma Nós vamos cuidar A partir daqui Do financiamento Da cultura Depois disso Nós temos Em Ijuí Uma outra área Também muito Desprezada Ao longo do tempo Pelo financiamento E pelas políticas Culturais Que é o folclore Cuida-se muito De algumas áreas Por exemplo Do tradicionalismo Do regionalismo Mas o folclore A pesquisa folclórica O fato folclórico E as culturas populares Que estão muito Alijadas do processo E nós encerramos Essa caminhada Em Novo Hamburgo Com a arte E a cultura Da periferia E das áreas rurais No centro da Sena Que é o Pela primeira vez Eu acho que vai se discutir Aquilo que é feito Na periferia E que é muito bem feito E qual é o espaço Qual é o palco Qual é o cenário E aquilo também Que é feito na área rural Porque há uma produção Da área rural Que é pouco pensada Pouco divulgada Então esses eventos Nascem Da necessidade De ouvir a população De conversar Com os artistas De ouvir os produtores Culturais Porque a Secretaria Da Cultura do Estado Cabe a execução Da política cultural Mas cabe ao Conselho Estadual de Cultura Pensar a estratégia E qual é a política cultural Nós temos um norte Conseguir visualizar as demandas Que estão por aí Exatamente E eu acho que nós não podemos ter Muito embora o Conselho Seja composto por 24 Conselheiros Dos quais 16 Representem Os diversos segmentos Da sociedade E oito Representem o governo Mas nós precisamos Ouvir Nós precisamos conversar Com a comunidade cultural E isso é permanente Constante Isso é dinâmico Nós já começamos Essa interiorização Desde 2017 Desde julho de 2017 E nós queremos Aperfeiçoar Porque cada vez Que nós vamos Nós nos defrontamos Com realidades diferentes Com universos diferentes Bom, então um momento Da região De São Francisco de Paula Poder ter essa troca Com os conselhos Nesse encontro regional Do Conselho Estadual de Cultura No dia 16 de março Também serão ofrecidas Oficinas e palestras Nesse dia As inscrições Podem ser feitas Pelo endereço Que está aparecendo Aí na tela E também o pessoal Pode buscar Maiores informações Pelas redes Marco Obrigado pela tua presença Certo E a gente vai conversando Conforme esses encontros Foram acontecendo aí E forem indo mais No interior do estado Certo? Obrigado a ti Obrigado a TVE A produção do programa Que auxilia Que contribui E que é tão vital Para a divulgação Da cultura do Rio Grande do Sul Sem a TVE Provavelmente Muito do que existe Da cultura do Rio Grande do Sul Ainda não existiria Somos mais uma engrenagem Nesse grande mecanismo Obrigado Certo? Bom, a gente acompanha agora Mais uma música Da Nani Medeiros Que está hoje acompanhada Pelo Júnior Pita E logo em seguida Eu converso com eles Por favor Música Foi quem saiu Esse disco Esse risco De sombra Em teus filhos Foi ou não Meu poema no chão Talvez Nossos filhos As sandálias De saltos Estão altos O relógio Batendo O sol posto O relógio As sandálias E eu Batendo em meu rosto E a queda E a queda Dos saltos Estão altos Sobre os nossos Filhos Com um raio Com um raio De sangue No chão Do risco Em teus Cílios Foram discos Demais Desculpas Demais Já vão tarde Essas tardes E mais Tuas alas Meus tasses O uísque De em ti De em paz Ah, mas há que se louvar Entre altos e baixos O amor quando traz tanta vida Aqui até pra morrer Leva tempo Demais Que até pra morrer Leva tempo Demais E amanhã A partir das nove e meia da noite Anânia Medeiros Acompanhada pelo Júnior Pita Faz show no Café Fonfon Elis Essa Mulher Quarenta Anos Presta uma homenagem Aos quarenta anos do disco Elis, essa mulher Sejam bem-vindos Aqui na Estação Cultura Muito obrigada Bom Um grande disco Mas por que também Justamente Nesse momento Como somos aqui No dia oito de março Elis, essa mulher Também representativo Em uma série de aspectos Uma série de aspectos Esse é com certeza Um dos discos mais importantes Da carreira da Elis É um disco que mostra As transformações dela Tanto profissional Ela recém saindo da Philips E lançando esse disco Pela Warner Física também Ela larga aquele cabelinho O Joãozinho E também a gente vê Nesse disco Uma Elis Muito mais feminina Mais suave É também um disco Que mostra muito As compositoras Tem a Sueli Costa Como a gente acabou de cantar Esse altos e baixos É dela É do Aldir Blanc Ana Terra Joyce Enfim É um disco muito importante Acho que ele vem Bastante acalhar E homenagear As mulheres No dia da mulher Fazendo amanhã Esse chum no Café Fonfon Bom, pra ti como intérprete Tem um extenso leque De mulheres Que tu gosta de reinterpretar Tem mulheres compositores Que tu gosta de fazer Com certeza Elis está nesse repertório Então separar uma Elis Também é difícil pra ti É muito difícil Na verdade O meu contato maior Com esse disco Foi em 2012 Do Mício Quando eu resolvi Largar o direito Pra trabalhar só com a música Eu aprofundei Nas canções da Elis E o nome do show Em 2012 Foi Essa Mulher Nani Medeiros Canta Elis Regina Então assim É muito difícil Selecionar as canções Porque a Elis Realmente Ela escolheu Cantar coisas Muito fortes Muito significativas E nada Nada era mais ou menos Era tudo canções de peso E falar em escolha De coisas pra cantar Escolhas de Composições e canções Na tua carreira Como intérprete Também tem um passo Importante Que tu está vivendo Agora Na tua carreira Que foi uma indicação Para o Assorianos Um disco recém lançado Ano passado E uma indicação agora Vamos falar um pouco Da tua carreira Autoral Autoral Como intérprete Eu tenho a sorte De ter compositores Incríveis aqui De Porto Alegre Gente nova Que está lançando Composições Como Matias Pinto Alexandre Sozinho Mas também A Yara Ferreira Paulista Que fez uma canção linda Do disco Que se chama Negra E a gente lançou O Valentia Em 2017 Outubro E aí veio agora A indicação Como melhor intérprete Na categoria de MPB Eu estou super contente Não preciso nem dizer Minha primeira indicação Ao Prêmio Assorianos E enfim Estou muito contente Bom Assorianos Que esse ano Está fazendo quase um bienio Ele pega a metade De 2017 E o ano inteiro De 2018 Tem vários trabalhos indicados Então por isso aumentou O número de indicados Por isso é interessante Quando a indicação acontece Porque o número De concorrentes Foi muito grande Então parabéns Então esse show Também serve para Comemorar Então Elis Essa mulher E Nani Também essa mulher Lá no show No Café Fonfon Amanhã A partir das 21h30 Na Rua Vieira de Castro Número 22 E vai ter apenas O Júnior Pita no violão Como é que vai ser esse show? Tem mais presença? Tem mais convidados? Vai ser bem intimista A gente está também Com a ideia de conversar Um pouco sobre o disco Porque tem algumas curiosidades Muito bacanas Esse disco Então vai ser voz e violão O Café Fonfon É aquela doçura Aquele lugar gostoso De cantar E aí outra coisa Que eu queria falar É também indicar as pessoas Para quem quiser ir Para já fazer reserva Porque é bom de sentar Assistir confortável Mas vai ser isso Vai ser uma homenagem A esse baita disco Só voz e violão Excelente Então a gente encerra Por aqui o Estação Cultura Encerra essa semana Aqui do Estação Cultura E esse Dia Internacional da Mulher Com a voz Da Nani Medeiros Acompanhada pelo Júnior Pita No violão Com uma das músicas Mais emblemáticas E mais conhecidas desse disco E a gente volta Na semana que vem Segunda-feira Com mais um Estação Cultura Por favor Com vocês Caia a tarde Feito um viaduto E um bêbado Trajando luto Me lembrou E um bêbado Com chapéu